MIGUELITO spra2 e e irm rs cara thanks R x x x Vai aí, vai aí, João. Vai dar a presença. 3, 2, 1, a foda. Bora! Bora! Bora, Miguel! Ei, ei, olha pra mim aqui. Aqui é a pessoa em cima. A mesma pontinha, tu vai acordar, tá? Vamos, vamos, vamos. Quando o cara dele vai empurrar? Quando o cara dele vai empurrar? Isso! É, esse valor que o cara dele vai tomar aí, por exemplo. É isso. Vamos ver. Vai, pessoal. 3 minutos do meio, tá? 3 minutos do meio. Você vai jogar, ó. Você tem que jogar, né? 3 minutos do meio. 3 minutos do meio. Isso! É que é só acontecer, ó. É a volta sem mais bater. Isso, querido. Não passa. Miguelinho, não. Cadê essa porta que eles estão lá em cima? Cadê a moto? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai pra fora. Ei, ei. Vai pro carro. Achei como na frente. Vai na grande da barriga. Vai na grande do amor. Isso, carro. Isso. Vai pro carro. 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 Vai, amigui. 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 Vai, amigui.